Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Gente, vou fazer um lanchinho aqui e vou estar mostrando para vocês o meu lanchinho da tarde e vou estar mostrando o artesanato que eu terminei aqui naquela cestinha, vou mostrar para vocês. Quem foi chegando já curte o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e deixe o sininho ativado porque quando eu postar vídeo vocês recebem a notificação porque eu não vou compartilhar de um por um mais, bem que tem gente. Então bora para o lanchinho? Então gente, aqui ó, já tá as fatias de pão, aí eu fiz ovo mexido e mussarela. Bora fazer o nosso lanchinho. Gente, essa aqui é a cestinha, né, que eu tava fazendo aqui o dia que eu falei para vocês, ela é uma cestinha que tem mil e uma utilidade, ó, você pode estar colocando o que você quiser. Aqui eu coloquei vários esmalte, eu coloquei acetona, coloquei alicate e coloquei aqui também lixa, coloquei, né, adesivo de unha e coloquei uma pomadinha. Então essa cestinha tem mil e uma utilidade. Quem quiser saber como é feito e do que é feito, deixa nos comentários que eu venho explicar, tá bom? Então, amores, comprei esse copo aqui, nessa cor preta, só que eu quero colocar ele na penteadeira, lá no banheiro, para estar colocando escova e pasta de dente aqui dentro. E aí o que eu vou fazer? Pinte, né, eu vou pintar ele de outra cor, quando eu pintar eu volto com vocês. Gente, deixa nos comentários, tá? O que é que vocês acharam aqui, tá, moça? Aqui é cestinha. E eu vou estar arrumando meu lanchinho aqui, junto com vocês. Eu acabei de fazer um cafezinho, tá, ó, uma delícia. Quem for chegando já, hoje, vídeo, se inscreva no canal, não vou pedir para deixar like, porque o povo não gosta de deixar like, porque eles acham que, né, se deixar o like vai estar ajudando, mas aí, quem gostar do vídeo, tá, moça? Quem gostar do vídeo, deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam do meu vídeo. Se vocês querem deixar aí, ó, valeu demais, vou ficar agradecida. Olha que delícia do meu pão, todo recheiadão, né, eu posso. Deixa eu virar o pão aqui, olha que delícia, gente, ó. Gente, então, o vídeo de hoje foi esse, não vou fazer vídeo grande para vocês, não para o nosso comercial, ver o vídeo até o final e compartilhar meus vídeos. Meus amores, deixa eu falar aqui para vocês. Eu não estou compartilhando meus vídeos mais, mas eu quero que vocês compartilhem para mim, tá? Me deixa, né, o seu valeu. Deixa aí o seu polegar, pessoal. Ah, quero estar agradecendo aqui também, ver esse vídeo já de antemão. As pessoas de fora do país, né, aí do México, é, dos Estados Unidos. É, gente, eu nem escrevi, né, do Portugal. São muitos, são muitos. Então, vou agradecer a vocês em geral por estar sendo meu seguidor, ó. Beijo e eu vou ficando por aqui, porque eu não vou fazer um vídeo grande. Eu vou comendo aqui de boa, tá, meus amores? Vou comer aqui, vou ficar comendo. O que eu quero ver, né, tem novo, ó. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito gostoso, tá, gente? Deixem o seu gostei e até o próximo vídeo. Fala o que vocês acharam da minha mini cesta. Tchau. Fui. Fui, fui. Tchau, gente.